O ex-presidente Jair Bolsonaro foi um péssimo gestor, especialmente para os povos indígenas, e deve responder por tudo o que fez, disse a AFP o cacique Raoni Metuktiri, um ícone da luta dos povos originários no Brasil, durante a 19ª edição do acampamento Terra Livre, encontro anual de indígenas de todo o país que ocorre em Brasília, próximo à esplanada dos ministérios. Alvo de severas críticas por parte do líder Kayapó, Bolsonaro é um dos investigados pelos ataques de 8 de janeiro às sedes dos três poderes em Brasília. Dois dias depois das agressões, o ex-presidente de extrema-direita postou em suas redes sociais um vídeo que questionava o resultado eleitoral de outubro. Ele deve responder por tudo o que fez. Raoni, que junto com outros cidadãos entregou a faixa presidencial à luna em sua posse no dia 1º de janeiro, disse que os povos indígenas estão cada vez mais fortalecidos com a volta ao poder do esquerdista, que já governou o Brasil entre 2003 e 2010. Ele disse que vai mudar tudo de ruim que o presidente anterior fez aos indígenas. O massacre, a morte de nossos membros, a atividade ilegal em nossos territórios. Espero que todos possam viver em paz, sem a violência causada por atividades ilegais, e é isso que nós pedimos desde o começo. A grande maioria dos indígenas apoiou a candidatura de Lula contra Bolsonaro, que cumpriu a promessa de não demarcar nenhum centímetro a mais dos territórios indígenas e estimulou a agricultura e o extrativismo nessas áreas. Após três meses de mandato, o petista sofre pressões de lideranças indígenas, embora Raoni tenha se mostrado esperançoso com as promessas do novo governo. A ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara, anunciou recentemente que em breve serão aprovadas 14 novas reservas, com uma área total de 1,5 milhão de hectares. Sob o lema Sem Demarcação Não Há Democracia, a 19ª edição do Acampamento Terra Livre começou na última segunda-feira e segue até a próxima sexta.